Lá vem a baiana Lá vem a baiana mostrando os encantos, falando nos santos Dizendo que é filha do Senhor do Bonfim, mais pra cima de mim Pode jogar seu quebranto que eu não vou Pode invocar o seu santo que eu não vou Pode esperar sentada baiana que eu não vou Não vou porque não posso resistir à tentação Se ela sambar eu vou sofrer Esse diabo sambando é mais mulher E se eu deixar ela faz o que bem quer Não vou, não vou, não vou nem amarrado Porque sei se ela sambar Lá vem a baiana de saia rodada, santalha bordada Vem me convidar para sambar Mas eu não vou Lá vem a baiana coberta de contas Pisando nas pontas, achando que eu sou o seu ioiô Mas eu não vou Lá vem a baiana mostrando os encantos, falando nos santos Dizendo que é filha do Senhor do Bonfim, mais pra cima de mim Pode jogar seu quebranto que eu não vou Pode invocar o seu santo que eu não vou Pode esperar sentada baiana que eu não vou Não vou porque não posso resistir à tentação Se ela sambar eu vou sofrer Esse diabo sambando é mais mulher E se eu deixar ela faz o que bem quer Não vou, não vou, não vou nem amarrado Porque sei se ela sambar Lá vem a baiana de saia rodada, santalha bordada Vem me convidar para sambar Mas eu não vou Lá vem a baiana coberta de contas Pisando nas pontas, achando que eu sou o seu ioiô Mas eu não vou Lá vem a baiana mostrando os encantos, falando nos santos Dizendo que é filha do Senhor do Bonfim Mas pra cima de mim Pode jogar seu quebranto que eu não vou Pode rodar a baiana que eu não vou Pode esperar sentada baiana que eu não vou Pode esperar sentada baiana que eu não vou Pode esperar sentada baiana que eu não vou A CIDADE NO BRASIL